trilha da boa fala meus amigos meu nome é Diego Furtado sem dúvida você vai ter um material bem mais resistente para utilizar no seu processo de sobrevivência abrigo tapiri simples finalizado quando ele entrar e tocar na vara automaticamente a armadilha é acionada tem que saber se orientar tem que saber as técnicas básicas de sobrevivência tem que saber o básico de primeiros socorros e tem que ter estar com condicionamento físico bom para poder realizar esse tipo de atividade que eu simplesmente puxei já soltou e é e qualquer palmeira não importa o tamanho que seja ela possui palmito a armadilha já em condições de ser inserida é uma armadilha que dá bastante trabalho para ser feita encontrado com facilidade grande na na área de selva tiririca com a ciririca é o que canta aquela música não da Florentina a equipe de liga da selva tudo de bom e essa armadilha é utilizada para capturar roedores agora sim sentou em um desses galhos para consumir a isca a arabuca de zaga é indispensável para qualquer aventureiro saber o básico de nós e amarrações e continua sendo a zaga até a próxima grande abraço